Skate na veia, futebol no coração, chorão nos mostrou o que é ter paixão. Seu legado ainda vive, inspira a ação, na música, no esporte, eterna conexão. Viver, viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples. Palavras que nos ensinam, que nos impulsionam, no jogo da vida, onde cada um compõe e se inspira. Charlie Brown Jr., eternos são seus acordes, chorão, em cada esporte a sua voz ainda se ouve. 11 anos de saudade, mas sua energia nunca se esvai, na mente dos brasileiros a sua ideia nunca cai. Que o espírito de chorão continue a nos guiar, na busca pelos nossos sonhos, sem nunca desanimar. Que sua música seja grito de gol a cada toque da partida, porque mesmo sem você, a sua voz sempre será ouvida.